Vamos lá, falar sobre essa partida, esse 3x2, esse 2x3, vitória 2, Náutico 3, os gols do Vitória de Tiago Lopes, principalmente os torcedores do esporte que estiverem acompanhando aqui, Tiago Lopes fez gol, Osvaldo, e o Náutico fez o gol com o Vitor Ferraz, teve o Railan contra e o Jean Magabeira, né, Jean Magabeira fez o primeiro gol do Náutico. E aí, Cauê, queria primeiro essa tua análise geral da partida, assim, um jogo de dois tempos distintos, de duas defesas batendo cabeça de muita liberdade, né, os times deixaram assim, quem assistiu o jogo de boa, sem aperreio, viu um jogo animado, não apenas a quantidade de gol, mas a quantidade de espaço que as duas equipes davam, é, pro torcedor, deixar o torcedor bem preocupado, né, os torcedores não só do Vitória, que perdeu, mas do Náutico também, né. Isso, a gente tem aquela história do jogo dos sete erros, esse aí foi o jogo do, passaram de dez erros de cada um, e terminou que o Vitória possivelmente errou mais e o Náutico conseguiu ser competente nas bolas paradas e resolver a parada pro seu lado, mas até as formas como os gols saíram denotam muito isso, o Náutico como é que você, o lado do Vitória, como é que você toma três gols de bolas aéreas em sua defesa, isso diz muito do que é o Vitória hoje em dia, com uma defesa muito segura, um goleiro inseguro, contratou agora aí Tiago Rodrigues, né, do Vasco, que talvez seja mais pra enxugar gelo do que resolver realmente, sobretudo pro cenário do Vitória, que é uma equipe muito inconstante, que hoje você vê brigando pra não cair, pra uma série C de novo, então num cenário desse que você precisa do mínimo de uma tranquilidade, talvez o nome de Tiago Rodrigues não seja bem isso que represente, pra o que o Vitória precisa, talvez precisasse um goleiro que passasse mais segurança pra esse futuro e de alguma forma segurasse uns pepinos que possivelmente vão chegar caso o Vitória não consiga arrumar a casa daqui pra frente. Já o Náutico também demonstrou uma fragilidade que já é muito recorrente do Náutico, do seu setor defensivo, só que dessa vez o Náutico em vez de entregar muitas bolas, que é muito comum quando a Nilce está em campo, né, entregar na saída de bola aqueles passos errados, aqueles passos equivocados, e o Vitória não pegou, não cutucou muito isso o Náutico. Que até me surpreendeu, o Náutico tem muita dificuldade quando é apertado ali e o Vitória terminou que não utilizou muito nisso. Mas em compensação com a nova dupla de Zaga aí com Paulo Miranda e Denilson, outros problemas surgiram. O primeiro gol tomado ali com dois minutos, não existe você tomar um gol ali fazendo quase com a linha, na verdade não foi nem fazendo a linha, marcar a bola. E aí deixaram o Thiago Lopes achar Oswaldo entrar sozinho ali. Então assim, um erro básico do futebol de não marcar a bola. Você marca o adversário e não a bola. E no segundo gol, uma jogada até bem trabalhada ali do Vitória dentro da área do Náutico. Thiago Lopes de novo, mas o Náutico de novo deixa o Vitória de alguma forma pensar na entrada da sua área e tocar a bola numa jogada. Ninguém custou. Isso é a verdade. Então você observa que faz fragilidade muito grande dos dois lados, mas que o Náutico ao menos conseguiu aproveitar melhor, vamos dizer assim, errar um pouco menos. Mas foi muito como você disse, muita liberdade nos dois tempos para cada lado. O Náutico com quase 40 segundos de jogo, menos de um minuto, quase que faz um gol lá na frente. E aí o Vitória chega depois. Foi um jogo, em certos momentos, de uma trocação de tão aberto que estava e de não parecia duas equipes que nesse momento da competição já era para ter, em momentos, talvez mais à frente de qualidade técnica. tudo bem. E aí é bom destacar o Náutico pegou um adversário de uma divisão acima. Então vamos dizer que num confronto desse, o Náutico talvez tenha conseguido ter um desempenho para quem pegou um adversário num patamar teoricamente superior. Então o Náutico teve um desempenho acima do Vitória. e isso não é recíproco para o Vitória, que pegou um adversário teoricamente mais abaixo de categoria, pelo menos visualizando em termos de série. E isso assusta muito a questão do Vitória, porque parece que o Vitória caminha para uma temporada de bastante dificuldade, como já vem sendo no próprio Campeonato Baiano. E o Náutico, com mais dificuldades que enfrentem, parece que o Náutico consegue, de alguma forma, camuflar melhor essas dificuldades. Consegue, de alguma forma, talvez sofrer menos, mesmo sofrendo, mas ali naquele confronto direto, sofrer menos que os adversários e conseguir ser mais incisivo na hora de chegar lá na frente. Porque se você for ver esse time do Náutico, e no início da temporada, se você fosse perguntar para o torcedor Alvirubro, ou para qualquer um que analise o futebol, talvez o Náutico esteja entregando em números mais do que se esperasse. O Náutico hoje chega num momento do Nordestão, dessa reta final da primeira fase, num cenário de empate técnico com o Ceará na primeira colocação do grupo. Três vitórias, um empate e uma derrota. Então, é um cenário que para o torcedor Alvirubro e para os mais esperançosos, talvez o resultado seja muito mais esperado em pontos do que se imaginasse. No próprio Campeonato Pernambucano, o Náutico também tem uma campanha de terceiro colocado, tem um retrô à frente dele, mas está a cinco pontos do esporte, que está um patamar acima de nível técnico hoje. Então, você consegue extrair perspectivas positivas para o Náutico no ano. Por mais deficiências que se note, por mais necessidade de reforços que rugem, que grite dentro do elenco Alvirubro, sobretudo, para ter um elenco mais recheado de opções para dado, que sofre muito quando tem que mexer no segundo tempo, na falta de peças e termina que segura as mexidas por falta de quem tem que botar e modifica o cenário do jogo. Em compensação, o Vitória não consegue ter algo que realmente você olha assim e, poxa, há um fim de esperança. E os reforços que chegam no Vitória não te dão uma garantia de melhoria. Trocou o treinador, se esperava que Léo Condé fizesse um pouco dos milagres que ele já fez anteriormente em outros clubes, de trabalhar um pouco e fazer muito. Mas talvez seja, esse time do Vitória seja muito pouco, para ele tentar fazer algo de diferente. E corre-se o risco do Vitória, pelos seus erros próprios, da falta de qualificar o elenco no planejamento mais elaborado em contratações, aniquilar mais um treinador, colocar mais um treinador aí na conta e não resolver. E o Vitória chegar no final do ano em mais um cenário de, batendo uma série C ali na porta, de bastante dificuldade, de quando o clube poderia hoje estar tentando se reerguer para tentar pensar numa série A. Quando vê o co-irmão em um outro cenário, em um outro estágio de evolução no futebol. Então, ao mesmo tempo que a gente enxerga uma partida muito franca, divertida de se assistir, mas também é uma partida que a gente tem que observar que muitos erros foram mostrados e muitos erros precisam ser corrigidos, sobretudo pelo Vitória, que precisa entregar muito mais pela prateleira na qual vai estar esse ano. Vilar, pegando esse gancho que Cauê falou, principalmente falando de treinador, né? O Vitória mudou o treinador, mas continuou mostrando muitos erros. Hoje fez o primeiro tempo melhor do que o Nautico, mas pelo menos na minha opinião não foi o primeiro tempo bom, assim, não foi o primeiro, mas estava melhor que o adversário, o que era importante. E aí chega no segundo tempo, o Vitória praticamente abdica de jogar, só volta a jogar com toma virada. O que acontece com esse Vitória é que não consegue, que mudou o treinador, tem mudança no time, mas aí quando sai na frente, toma empate, retoma a vantagem novamente, mas aí depois abdica de jogar e aí quando você toma empate depois da virada, não tem como o torcedor ter o mínimo de paciência, né? Começa as vaias, começa o time a ficar nervoso, enfim, críticas ao presidente, vai sobrando pra todo mundo no final, né? Mas, óbvio que a qualidade técnica do time é bem abaixo do que se esperava, mas tem muito a ver também de postura, né? Porque o Vitória não conseguiu nem se impor em casa no segundo tempo com a vantagem do jeito que estava, é muito preocupante, né? É muito preocupante. Esse resultado, ele é um resultado, obviamente, inaceitável, né? Porque o Vitória virou o tempo, primeiro pro segundo, com dois a um no placar, jogando em casa, e aí ele tomar uma virada, né? No segundo tempo, tendo feito o primeiro tempo que fez, ele é algo realmente inaceitável. E aí, falando sobre a troca de treinador, inclusive, vou dar uma astuce de vez em quando aqui, né? O jogo, acho que a tônica do jogo do Vitória, né? Pra gente analisar, são as dicotomias apresentadas pelo Vitória. Dicotomias de que tipo? Uma dicotomia é essa que você trouxe, Cláudio, que é a dicotomia do primeiro tempo pro segundo, né? Houve uma diferença muito grande, um contraste absurdo. E a outra dicotomia é a dicotomia da evolução do ataque, do Vitória, pra a inércia que a defesa está desde o início da temporada, né? O trabalho de Léo Condé, aparentemente, tem dado frutos na parte mais ofensiva da equipe, né? O jogo de hoje foi um exemplo disso. O Vitória ficou bastante tempo com a bola, no primeiro tempo, e pela primeira vez, em toda a temporada, eu ainda não tinha visto um desempenho desse do Vitória, ele soube o que fazer com a bola. Não ficou uma aposta de bola improdutiva ou uma aposta de bola do tipo, não sei o que fazer com ela, né? Tô fazendo besteira com ela. Não, o Vitória ficou com a bola e conseguiu criar dois gols e dois belíssimos gols, assim. Dois bonitos gols com a pessoa em comum, que era o Thiago Lopes. Aliás, esse é um outro detalhe interessante desse jogo. Os dois melhores jogadores ofensivos do Vitória nessa partida foram jogadores que, se você pegasse a escalação inicial, você até contestaria a escalação como titulares, né? A permanência como titulares. E são o Thiago Lopes e o Osvaldo. São jogadores que não vinham entregando nada durante o início da temporada. Hoje o Thiago Lopes foi o melhor em campo, né? Fez uma assistência e fez um gol. E o Osvaldo foi muito participativo na fase ofensiva no primeiro tempo. E os caras que não vinham... Aliás, os caras que vinham bem numa temporada ofensivamente, produziram menos esse jogo, que foram Léo Gamalho e Diego Torres. Léo Gamalho, inclusive, ficou muito abaixo ofensivamente. Perdeu gols no primeiro tempo. O Vitória poderia ter feito até mais gols no primeiro tempo. Então, assim, o Vitória teve essa evolução ofensiva. Então, a primeira vez na temporada, a gente viu o Vitória com a posto de bola e sabendo o que ia fazer com ela. o que é um resultado do trabalho de Léo Condé. Conhecendo o trabalho de Léo Condé e de outros clubes, né? Ali pareceu um pouco mais o futebol que ele costuma implementar nas equipes, sabe? Toque rápido, movimentação, aquela coisa de enxergar o espaço atrás da defesa no primeiro gol. Me pareceu mais próximo, de repente, do que o Léo Condé está buscando. Então, houve essa evolução ofensiva. e esse bom desempenho no primeiro tempo. Eu acho, inclusive, que foi justo o placar no primeiro tempo. O 2x1 do Vitória. Foi um jogo com chances lá e cá, mas o Vitória talvez tenha sido superior, inclusive, na poste de bola. Só que, durante todo o jogo, houve essa dicotomia do desenvolvimento ofensivo do Vitória e a pobreza defensiva. Uma, com todo respeito, uma cabacice defensiva do Vitória. Perdoei pela palavra, mas a verdade é essa. Um time que vinha cometendo falhas defensivas desde o início do jogo. O Náutico também teve muitas chances no primeiro tempo. Mesmo não tendo a poste de bola, quando o Náutico arrancava e chegava ao ataque, tinha chance de fazer gol. É só lembrar que a primeira chance de gol do jogo foi do Náutico. E também, por quê? Desde aquele primeiro lance, desde aquele primeiro lance, lance inicial do jogo. Porque o Vitória, ele marca olhando. Não é só a bola parada. Não é só a bola aérea. Ele marca olhando. Ele fica olhando o adversário se aproximar da sua área sem nenhum tipo de atitude, sem nenhum tipo de interferência. Então, o Vitória já deu chances, na verdade, desde o primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, foi que o Vitória não teve a poste de bola. E aí, há algo que Léo Condé precisa explicar para a torcida, que ele não conseguiu explicar nem na própria entrevista coletiva pós-jogo, que é por que o Vitória não conseguiu repetir a poste de bola no primeiro tempo. Ele explicou que tirou o Rodrigo Andrade por conta de uma lesão, uma dor na panturrilha que o Rodrigo Andrade teve. E, claramente, o Rodrigo Andrade já teve ali no final do primeiro tempo. Claramente, depois, já na reta final do primeiro tempo, o Vitória perdeu um pouco da poste de bola, perdeu um pouco da marcação no meio-campo. E, no segundo tempo, entrou o Pedro Bicalho, que caiu muito a marcação no meio-campo, o Vitória não conseguiu marcar a mesma coisa. Houve também uma queda, aparentemente, tentando buscar aqui as razões, uma queda física enorme. Os jogadores que, fora os volantes, Léo Gomes e Pedro Bicalho, que compõem ali aquele meio-campo, Thiago Lopes, Osvaldo, Diego Torres, nenhum deles sabe marcar, não são jogadores com essa característica, ou não são jogadores que são treinados para fazer o mínimo nessa parte da marcação. Eles não contribuíam na parte da marcação. E aí, o Náutico ficou o tempo todo com a bola, e teve a bola o tempo todo no campo de ataque do Vitória, e o Vitória deixando o Náutico ocupar seu campo de defesa. O Vitória deixando o Náutico ocupar seu campo de defesa, tendo muito espaço, porque o Vitória marca olhando. Como eu falei, continuou marcando olhando no segundo tempo, e o Náutico teve muito espaço no segundo tempo. Então, é uma explicação que o Léo Condói tem que fazer, tem que dar. Por que o Vitória deu tantos passos no segundo tempo? Se foi realmente uma troca ineficaz da parte dele, da entrada de Pedro Bicalho no lugar de Rodrigo Andrade, claramente o time perdeu marcação no meio-campo, pegado no meio-campo. Se foi uma queda física, que é uma coisa que já está há muito tempo clara no Vitória, que o Vitória cai durante o jogo fisicamente, e ele não admite, inclusive já foi questionado sobre isso. E ele fala que, ah, eu cheguei agora, tenho que observar, não posso criticar o trabalho que foi feito na pré-temporada, porque eu não estava aqui, temos que analisar essa parte física e tal, e aí fica enrolando, ensabuando. E assim, o Vitória, ele tem um problema de bola aérea, certo? Até fiz um levantamento aqui para trazer, que é o seguinte, dos últimos seis jogos do Vitória, os últimos seis jogos, CSA 3x1 no Vitória, o Vitória 2x1 no Atlético de Alagoinhas, Vitória 1x1 com o Jacuipense, Sergipe 2x1 no Vitória, Vitória 1x1 com o ABC, e esse jogo do Náutico 3x2 no Vitória. Nos seis jogos teve o gol de cabeça contra o Vitória, o Vitória tomou um gol de cabeça. Na verdade, o Vitória tem 22 gols sofridos nessa temporada, em 15 jogos, foram 15 jogos esse ano, e 22 gols sofridos, o que é muito gol. Só que desses 22, são 12 gols sofridos de cabeça. Mais da metade dos gols sofridos do Vitória são de gol de bola aérea, gols de cabeça. Então, assim, o Vitória é um time que tem um problema crônico na bola aérea, desde o início da temporada. Só que nos últimos seis jogos, esse problema vem se aparecendo de maneira muito recorrente, e é justamente o recorte em que o Léo Koundé está no clube. Se você for pegar aqui o recorte que eu trouxe, é do jogo do CSA para cá. O jogo do CSA foi o último jogo de João Busse, foi o jogo que João Busse foi demitido. Do Atlético, um, Vitória, dois, foi o Interino, foi o Ricardo Amadeu. Mas depois, outros quatro, Vitória Jacuipense, Sergipe Vitória, Vitória ABC e esse do Náutico, foram jogos com o Léo Koundé. E ele não conseguiu resolver a parte da bola aérea. Pelo contrário, essa bola aérea foi ainda mais danosa para o Vitória, porque tem tomado gols todos os jogos. E aí o Vitória, ele já sabia desse defeito dele, da bola aérea, que toma gol de bola aérea. Ele fica procurando tomar esse gol. Para finalizar, eu acho que esse é um detalhe. Não basta só o time ter entregado a bola para o Náutico no segundo tempo. Não basta o time ter uma zaga que marca olhando. Não basta o time ter uma falha na bola aérea. Ele também tem que dar, sabe, a condição do Náutico prejudicá-lo nesse quesito em que ele é pior. Que o Vitória é pior. Porque o Vitória ficou procurando fazer faltas nas laterais da sua área. Para o Náutico poder bater uma bola aérea com o Souza, que é um excelente cobrador. Então, várias vezes, foram várias chances que o Náutico teve de poder alçar essa bola na área. Então, se você for reparar, o gol de empate do Náutico foi uma falta muito boba de Raylan, que tinha acabado de entrar no lateral direito. Ele tinha acabado de entrar e fez uma falta muito boba na lateral direita. E a bola foi para a área. E ele, Raylan, ainda fez o gol contra. Para completar a tragédia. E aí, o terceiro gol foi um gol de Camutanga. Porque a falta que ele fez deu um gol para o Náutico. Ele fez uma falta completamente boba no lado esquerdo da defesa. Ele saiu da área para poder fazer uma falta lá na lateral. E aí, Souza bateu. E o Náutico, o Vitor Ferraz, que é pequenininho, fez o gol. Então, assim, o Vitória não só é falho na bola aérea, como ele parece que fica procurando esse tipo de coisa. As faltas que, na prática, originaram os gols do Náutico. O Náutico teve mais posse de bola, mas os gols saíram de faltas muito bobas que o Vitória fez. Vamos lembrar disso. O Vitória ficou dando esse presente para o Náutico o tempo todo, o segundo tempo, e os gols saíram. Então, o Vitória... Me parece um time que não adiantou nada a mudança do técnico. Me parece que o problema, de fato, não era João Busse. O problema, de fato, não era mudar o técnico. Porque se Léo Condé chegou sabendo dessa falha defensiva do Vitória, da bola aérea, e tem tomado... Segundo ele, tem trabalhado isso, tem conversado com jogadores, tem tomado nos últimos seis jogos gols de bola aérea, sendo que quatro sob o comando dele. Então, Léo Condé, ou ele não tem conseguido fazer nada, ou o problema é maior do que o próprio técnico, entende? É isso. E teve, acho que, se não me engano, teve algum jogador do Vitória que falou da bola parada, que tem estudado a bola parada do Náutico. Foi o Dunkler, o vagueiro. Dunkler, no final do jogo, ele falou, até para a Juliana, na entrevista, que Léo Condé conversou na preparação para o jogo, com os jogadores, falou, eles têm uma bola parada boa com o Souza, e nós estamos tomando muitos gols de bola aérea. Então, vamos ter atenção a esse tipo de jogada. Eles disseram que treinaram a bola aérea defensiva durante a semana, estudaram a bola aérea do Náutico, e não adiantou nada. Ou seja, é inacreditável. Para mim, o pior é isso, sabe? O pior é um jogador depois chegar lá, e o Léo Condé também falou isso na coletiva, que eles estudaram e treinaram isso, e tomaram três gols de bola aérea. Três gols. Exatamente. Ou seja... O Vitor... Entenderam nada, né? O Vitor, e até falando um pouco do que tu comentasse aí, talvez o Léo Condé, na busca por uma eficiência melhor no ataque, talvez tenha desequilibrado ainda mais o time defensivamente, você hoje, quando vê as próprias peças teoricamente defensivas do time, não são jogadores com posturas tão de marcação, que tenha, de alguma forma, porque você vê, Raimann é um cara muito mais ofensivo que o defensivo. Na lateral esquerda, Lazzarone é a mesma coisa. Os volantes também não são aqueles volantes de pegada, são volantes que saem mais para o jogo do que marcam. Diego Torres é um cara que joga muito mais com a bola do que um cara de movimentação que ajude ali na composição. O Oswaldo já não é um ponta com idade que ajude ali no retorno, na marcação. Então fica aqui, estoura muito ali na dupla de zaga, que já não é uma dupla de zaga consistente, né? Camutanga falhando muito aí, muito diferente do que entregou no Náutico. E Dunkler, que é um cara muito contestado, né? No próprio Vitória. Não sei até porque não utiliza o João Vitor. Não foi tão mal no Guarani ano passado. Eu esperava até que o Vitória fosse melhor aproveitado esse ano. Ainda não. Ele jogou já essa... Cara, só para... Enfim, você provocou falar sobre isso, mas assim, João Vitor, cara, ele não... não vai bem no Vitória. Ele jogou esse ano e foi mal, assim. Não passa confiança. A torcida já tem... Não tem mais paciência com ele. De fato, ele foi bem no Guarani, né? E aí ele voltou com a expectativa de ter espaço esse ano no Vitória. Mas, cara, não adiantou nada, assim. Ficou pouquíssimo tempo jogando e já... Já deu para a torcida o suficiente, sabe? Camutanga e Dante, você falou tudo. E aí a torcida tem pedido de uma maneira, assim, absurda a volta de Marco Antônio, que é um garoto da base. Ele fez a série C inteira como titular da zaga ao lado de Alain. Alain... Meu Deus, esqueci o sobrenome de Alain. Alain Santos. Ele fez a... a série C inteira como titular um garoto da base e simplesmente virou reserva esse ano. Já ainda com João Busse, quando chegou, manteve ele reserva, rodou a zaga toda com Camutanga, com Dunkler, com João Vitor e não deu chance para Marco Antônio ainda, entendeu? Então, assim, hoje é uma grande crítica esse Medellão Condé a essa parte de Marco Antônio. Se você for ver dentro da torcida, está todo mundo pedindo e questionando por que que o Marco Antônio não volta. João Vitor, volto a dizer, também achava que ele ia bem esse ano e ia acabar em arca dele no Vitória, mas não vai. Está difícil demais. E só para finalizar o que você falou também, é impressionante isso, Cauê, como a montagem de elenco do Vitória foi errada. E acho que essa é uma das coisas que o Leo Condé quer fazer, mas ainda não pôde, que é mudar o perfil do elenco do Vitória. O perfil do elenco do Vitória é de jogador sem marcação. É aquele jogador que não consegue morder meio campo, não consegue morder do ataque, lateral que não sabe marcar. Osvaldo, Thiago Lopes, Diego Torres, Rodrigo Andrade, Zeca, você não falou de Zeca, que é um lateral que não sabe marcar. São jogadores que não têm essa característica de marcação. Jogadores que não recompõem, os jogadores de ataque não recompõem e os que são laterais, por exemplo, volantes que jogam provavelmente mais defensivos, não conseguem, não têm essa característica como principal. Então o Leo Condé provavelmente quer mudar isso, mas ainda não teve oportunidade. E por enquanto ele está aí numa reta final de primeira fase do Campeonato Baiano, tendo que jogar com esse elenco que não sabe marcar e agora indo também para o Poço na Copa do Nordeste, já com chance remota de classificação com esse elenco, entendeu? E aí o trabalho dele é que já vai sendo prejudicado. Não vai adiantar nada, daqui para frente que ele consiga fazer de repente uma reforma do elenco, já vem o peso disso tudo que aconteceu antes. o elenco foi mal multado e aí o bicho parece que degringola de maneira não tem solução. Manda um abraço aqui para Pedro Maranhão que está aqui acompanhando a gente dizendo Tiago Lopes em dia de Messi predestinado. Provavelmente não adianta muito, não, né? Não. Calma, 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 calma. Calma, calma. Lucas, mas aí aproveitando o que falou agora, vou trazer a análise agora para o lado do Nauta, o lado vencedor da partida, que vem em uma sequência de jogos fora, né? Perdeu para o Sampaio o Correa, fora de casa, jogou hoje contra o Vitória, fora, jogou contra o Fortaleza domingo fora, depois tem o São Bernardo Copa do Brasil fora de casa, um resultado importantíssimo. E o clássico contra o esporte, né? E o clássico contra o esporte em casa, né? No sábado, no dia 4. O resultado, não tem nem o que discutir, né? Do tamanho e da importância pela classificação. Um desempenho, acho que não tão bom assim, acho que coletivamente não tão bom, mas individualmente acabou que Souza e Vitor Ferraz fizeram a diferença e o Nauta se aproveitou, né? Se o Vitória deu esse espaço, o Nautica acabou se aproveitando bem, né? Desses espaços, principalmente no segundo tempo, né? Mas aí, muda a pergunta, né? O primeiro tempo do Nautico, muda a pergunta que eu fiz pra Vilar, né? Primeiro tempo ruim do Nautico ali, apesar do ter buscado empate, mas no segundo tempo a postura é completamente diferente, né? E fica a pergunta por que não foi assim os 90 minutos, né? Por exemplo. 90 minutos é difícil, mas por que não em boa parte do jogo? É, pois é. Eu acho que se o Nautico repete esse primeiro tempo com um adversário de melhor momento, mais qualidade, roda fácil. se repetir isso aí contra o São Bernardo, por exemplo, que tá num momento bem melhor, é caso pra dado ligar o alerta. Mas assim, eu acho que o Nautico mostrou mais uma vez que apesar de ter entrado nessa maratona de jogos fora de casa, de ser a sequência mais pesada, o Nautico vem conseguindo competir. Eu acho que essa aí é a palavra-chave pra esse time do Nautico que não é brilhante, tá longe de ser brilhante, mas é muito competitivo. Sim, você pode ver aqui nos jogos de enfrentamento de nível maior, por exemplo, no clássico contra o Sport, por mais que o Sport tenha tido as melhores chances, mas o Nautico ficou vivo e conseguiu buscar o empate no fim, conseguiu buscar o empate no fim também contra o Santa Cruz, contra o CRB tava ganhando até tomar um empate. hoje, novamente, conseguiu buscar o resultado, dessa vez conseguiu virar. Então, assim, por mais que seja um time que em determinado recorte feito hoje se mostrou muito frágil defensivamente, eu acho que isso aí de não baixar a cabeça de conseguir reverter é fundamental pra temporada. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Entrando um pouquinho nesse primeiro tempo, eu acho que o Nautico, porque esse Nautico fez o primeiro tempo ruim, mas ele teve três chances de sair com o empate, né? Teve a primeira com o Caillon, contava 0x0 ainda, se faz o gol ali, o jogo seria diferente. Teve uma com o Souza e uma com o Vitor Ferrai, assim, que foi inacreditável, né? Assim, no primeiro tempo. Mas também deu muito espaço lá atrás. Paulo Miranda, já um spoiler, a partida que Paulo Miranda fez hoje não pode, de forma alguma, repetir. já tá entre os piores em campo e somou Paulo Miranda com Alan Cardoso, né? Que, assim, já não tinha ido bem no Amistoso contra o Asa, né? Tinha feito um pênalti e um gol contra e hoje também, assim, muito mal, muito mal. Deu espaço. Entrou porque o titular Diego Matos tava suspenso, né? Então, foi um jogo, um primeiro tempo, muito ruim defensivamente do Nautico, né? E, e feito de lá, falou, né? Se o Vitória acerta um pouquinho mais, tinha definido o jogo ali. Então, assim, é, você não pode ter tempos tão distintos, ainda mais contra um adversário que não vive um bom momento, como é o Vitória, né? O Vitória não viveu na Copa do Nordeste, por exemplo, e tá na sequência ruim no Campeonato Baiano também. Mas aí, eu acho que a chave da vitória do Nautico hoje passou muito pelos pés de Souza e de Vitor Ferraz, sobretudo esse último, né? Porque, já indo pra esse segundo tempo, é, Vitor Ferraz, assim, é até uma coisa pra se repensar mesmo o posicionamento de Vitor Ferraz, porque na lateral eu tenho dúvidas, porque, assim, um cara de maior velocidade vai ganhar algumas bolas em cima dele, vai ganhar a maioria. E, e a contrapartida, você deixa ele no banco por essa questão defensiva, você perde o seu maior jogador tecnicamente junto com o Souza, porque, assim, com o Vitor Ferraz de hoje, o Nautico cresceu muito no aspecto técnico. Você não, tirando o Souza do Vitor Ferraz, você não tinha nenhum jogador do Nautico que tivesse a capacidade técnica de levantar a cabeça, enxergar o jogo, criar uma jogada diferente, apesar de Caio ter dado assistência, você não não tinha essas peças. Então, eu acho que é até um ponto pra dados talvez pensar mais na frente, essa configuração de Vitor Ferraz no meio campo, até porque Diego Ferreira, quando entra no lateral, cumpre bem o papel, eu gosto dele, acho que ele faz o feijão com arroz tranquilamente. e aí você teria o Vitor Ferraz jogando mais próximo do gol, porque Ferraz é um lateral que toda hora tá pelo meio, ele não é aquele lateral na linha de fundo, ele vai também, mas assim, ele é um cara que tá pisando na área o tempo todo, apareceu pra fazer o gol da cabeça. Ele tem muita liberdade, ele tem muita liberdade pra isso, eu acho que já monta o time dando essa liberdade pra ele. Então, veja, o peso seja muito grande de ter Souza e Vitor Ferraz juntos em determinados momentos de jogos, nos quais o Náutico sofre e aí pesa muito a falta de compatibilidade dos dois na marcação, sobretudo de Souza. É, e até pegando um gancho, essa questão da marcação hoje, eu acho que foi um acerto de dado, inclusive, a entrada de Gerardo Mangabeira no time titular. Assim, não é um volante que você, ah, enche os olhos, mas assim, é um cara que combate. É um operário. É, pois é. É um operário que vai deixar justamente essas duas figuras de uma técnica melhor jogarem. jogarem, exatamente. Porque alguém vai ter que fazer a falsa lateral direita e que o Vitor Ferraz não faz. Então, alguém vai ter que se mover por ali pra fazer a cobertura que acontece naquele, que precisa naquele setor. Até porque o Náutico muitas vezes joga com três, teoricamente, três zagueiros ali, não são três zagueiros e não tem que ir no papel. É, que teve um ativo nessa saída, isso. é quem faz aquela saída. Então, muitas vezes, a segunda linha, Vitor Ferraz aparece na segunda linha e alguém cobre ali. E muitas vezes, quem fazia essa cobertura de Vitor Ferraz era Nilson e era a tragédia, né? Tragédia. Então, já praticamente, Vitor Ferraz muitas vezes não faz muito essa lateral direita. Ele faz mais uma, tem como um apoio ali naquele setor, uma construção naquele setor e pelo meio. O terceiro homem meio pouco, né? Pelo lado ali, e o segundo, e o outro. Isso. Só que o Náutico é um time de, assim, os três homens diferentes do Náutico são caras muito velozes. Até juro que é um centroavante muito de flutuação. e talvez tenha sido a boa sacada de dado diante da pouca técnica que ele tenha no elenco e, ó, pelo menos eu dou velocidade no ataque. Porque o Náutico consegue jogar muito dessa bola esticada, né? Joga na frente e os meninos correm. Joga na frente e os meninos correm. Lógico que vai ter a conta batulada na frente, né? Que é a falta de uma qualidade melhor no arremate muitas vezes desses meninos ali. Mas o Náutico tem isso, dessa pegada rápida de pegou a bola, solta na frente. Pegou a bola, estica. E aí você tem essas duas peças por trás, Souza e Vitor Perrais que sabem municiar. Também essa garotada. Mas falta, talvez, pra pensando numa série C longa, peças que dêem a dado características e diferenças de jogo que não dependam simplesmente desse modelo aí. Porque em algum momento esse não vai te dar resultado. Não vai. Porque vai pesar várias vezes em campo Vitor Ferraz e Souza. Vai pesar muitas vezes em campo a falta de um camisa 10 mais móvel que dê uma qualidade de passe mas também de recomposição que o Náutico precisa. Então são necessidades que realmente que eu acho que o Náutico tá guardando aí o Albert deve saber melhor ainda um pouquinho de um vieirinho ali mais pra frente né? Pra reforçar no momento certo. É verdade. E assim, se a gente for olhar pra essas peças no meio campo realmente tirando o de Germangabeira ninguém dos outros volantes tem esse perfil mais combativo o Juan Galto não acho ele muito combativo Nathan não é Matheus Cocão não é também então assim pra além do gol hoje de Germangabeira eu acho que ele foi importantíssimo pra esse bom jogo de Souza e de Vitor Ferraz e se a gente até olhar pro recorte inicial da temporada a gente já tá no início mas lá pros primeiros jogos as melhores atuações de Souza tinham o Germangabeira em campo sabe? então eu acho que ainda mais nesses jogos mais pesados fora de casa eu acho que é uma opção interessantíssima pro Náutico e só complementando essa questão do segundo tempo pra mim voltando a virada passa muito pelos pés de Souza e Vitor Ferraz Souza que inclusive é o líder de participações efetivas em gol do Náutico na temporada e feito o Vilar falou o campo que o Vitória deu pro Náutico no segundo tempo realmente me assustou eu até mandei mensagem pra cá e falei rapaz pelo amor de Deus se apertar um pouquinho consegue virar sabe? e aí conseguiu empate na bola parada e novamente na bola parada o Vitor Ferraz virou então eu acho que foi um jogo onde o Náutico logicamente teve esse primeiro tempo ruim acho que é fundamental entender que foi um primeiro tempo ruim com problemas defensivos que não podem se repetir de forma tão grave assim não pode jogar tão exposto não pode jogar tão exposto claro que um argumento utilizado é a questão do cansaço eu concordo o Náutico vem de uma maratona e dado não poupa dado poupa assim no limite quando realmente o jogador não tem condições feito ele poupou acho que Vitor Ferraz e Paulo Miranda sábado contra o São Paulo não tem como jogar exatamente e até a gente pode entrar nesse debate mais pra frente eu acho que domingo tem que poupar contra o Fortaleza sim já seria um jogo dificil mas você até o São Bernardo na Copa do Brasil na quarta-feira que é o jogo mais importante do Náutico na temporada e a situação atual do Náutico permite eu acho que permite poupar na Copa do Nordeste tá com 10 pontos na vez se liderança e assim não é um jogo nos aflitos a gente sabe do favoritismo do Fortaleza obviamente não é jogo de descarte você não é favorito mas tem que ir pra jogar o jogo mas eu acho que você tem que pensar no jogo mais importante e acho que dado vem muito falando desse jogo com o São Bernardo é o jogo mais importante não só na questão técnica mas também financeira pensando no que o Cauê falou também em reforçar o elenco o Náutico conta com avanços de fases tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil pra reforçar o elenco porque a Folha bateu no limite já então eu acho que enfim bota Souza e Vitor Ferraz pra jogar um tempo só talvez mas eu acho que é uma uma questão a se administrar porque você não pode arriscar perder um dos dois por exemplo pra jogar o quarta-feira o Náutico tem que entender suas lutas nessa questão o Náutico tem que entender suas lutas não adianta o Náutico não tem condição de estar em todo o round 100% do que tem e o Náutico precisa muito nas partidas de extrair o máximo desse time pra conseguir as vitórias Náutico é muito dependente assim de que esse time renda perto de 80, 90% fisicamente do que ele consegue entregar então não adianta o Náutico ir pra um jogo e esse jogo com Fortaleza é um jogo de descarte não tem como a chance por mais que o Fortaleza também poupe que há uma grande chance que isso aconteça mas o é muito diferente o que o Fortaleza vai poupar e o que o Fortaleza coloca vai colocar em campo do que o Náutico mesmo que o seu time titular vai ter então a disparidade é grande você pode é um patamar diferente lógico você pode futebol é futebol você pode jogar retrancadinho ali segurar acertar uma bola uma falta de Souza gol ganhou de 1 a 0 e aí a turma vai estar na próxima semana enchendo o saco da gente dizendo ó tá vendo vocês estavam aí querendo poupar e dava pra ganhar mas veja em 10 jogos quantas vezes isso aconteceria talvez uma e olha lá então não adianta você brigar muito com as probabilidades e desgastar o time pra um desafio que vai ser muito difícil eu assisti alguns jogos de São Bernardo esse ano e o time é muito arrumadinho um jogo de São Bernardo semana passada contra o Botafogo de Esbeiro Preto ficaram com um jogador a menos e perdendo o jogo viraram o jogo estavam perdendo o jogo viraram o jogo e não foi ah foi um jogo não é um dos melhores times da competição tirando acho que é o melhor time da competição tirando vamos dizer o G4 dos grandes lá de São Paulo além do G5 hoje com Red Bull e é um time muito organizado muito organizado mesmo com o Vitinho camisadense que joga muita bola os caras na frente muito velozes o Noco vai ter muita dificuldade pra conseguir segurar esse pra calar é um jogo muito diferente do Vitória do que foi hoje com o Vitória não vai encontrar essa fragilidade jamais do que encontrou hoje com o Vitória e se der espaço o espaço que deu hoje tem chance de ganhar lógico tem chance de ganhar tem chance de combater tem chance de combater mas o Nauta vai ter que jogar o melhor a melhor das suas versões para sair lá de São Bernardo com essa classificação então não adianta você queimar fichas contra o Fortaleza um jogo que você hoje você criou uma gordura que te dá essa possibilidade de poupar de um jogo já poupável pra rodar seu elenco é muito melhor segurar a onda e até ver quem você pode muitas vezes também não se olha por esse prisma esse jogo que você consegue poupar que você necessariamente vai ter que poupar o elenco você pode extrair alguém ali que possa servir de reforço interno que você não montava muito no elenco vai que num jogo desse exato vai que num jogo desse contra o Fortaleza Regis que tem sido muito omisso em seus jogos consiga extrair mais um pouquinho consiga mostrar mais um pouco e dado opa esse cara eu posso ter mais tempo dele numa partida ou outro jogador do elenco que consiga doar entregar mais algo e que não esteja entregando então a chance de dado é até conhecer melhor dar mais tempo de rodagem pra outros jogadores e quem sabe esses próprios jogadores serem úteis no jogo contra o São Bernardo porque não adianta não adianta ficar brigando por 10 rounds de uma luta de 10 rounds quando você não tem pique pra isso e essa questão do poupar eu pouparia a Souza que hoje o Lucas ele jogou todos os jogos da temporada todos os jogos acho que não sei se todos como titular não lembro agora acho que primeiro só que ele não foi titular mas desde então é quando você entrar lá mas veio sendo titular hoje foi bem e estava jogando mais adiantado jogando mais adiantado aquilo que a gente sempre falou Souza como segundo não dá e aí você poderia pegar o que Cauê falou aí o Regis por exemplo não se encontrou ainda no Naldo podia testar ele como meia como segundo atacante ali que pode ser mais a dele eu não vejo eu não sei Cauê pode conhecer mais que eu mas ainda não vi ele com característica de ponta toda vez que ele entra como ponta tanto é que ele não rendeu tanto ainda talvez ele centralizado sem tanta responsabilidade eu gosto dele mais centralizado eu gosto dele mais centralizado não que seja também grande coisa eu acho que Regis eu acho que Regis é aquele cara que se esperou alguma coisa dele e ele nunca conseguiu entregar só que em algum momento da carreira dele ali acho que é do Juventude eu estou só na dúvida você foi do Juventude ou da Chape em algum momento da carreira dele quando ele surgiu em um desses dois clubes ele era mais centralizado e depois ele passou a jogar mais escanteado no meio porque faltava intensidade a ele com falta de intensidade começaram a relocar ele para a beirada para ver se ele contribuía se atrapalhava menos no meio e contribuía de alguma forma em vamos dizer em recortes de jogo já que é um cara que tem alguma habilidade de cortar e tocar tocar vertical mas eu prefiro ele na função central do que do que talvez ele na função central ele consiga ele tem mais espaço para encontrar esse passe vertical do que ele tem como ponta com outras funções que o ponta tem que fazer de ajudar a marcação no lateral e um cara que não tem muita intensidade então é difícil mas talvez eu acho que é muito lento para o ponta exatamente ele é um jogador que joga muito com a bola ele não é um jogador que joga sem a bola ele precisa ter a bola e gente para dialogar isso que eu prefiro ele muito mais na função como se fosse um 10 e encostando no 9 eu acho que ele ele consegue enxergar melhor a partida naquela posição do que uma linha de campo onde o espaço já é mais complicado de você andar onde você fica muito encaixotado então era uma oportunidade de um jogo desse de você colocar ele ali naquela posição e sentir e outra talvez não estoure um Souza para um jogo com o São Bernardo mas você está carimbando ali a rodagem do jogador para uma temporada que o Nautico vai ter longa não é uma temporada curta então você pensar é o que eu estava falando do esporte outro dia Nautico e o esporte eles não estão e os demais times que jogam B e C eles não estão numa nos 100 metros rasos que você precisa estar no melhor dos seus momentos agora você precisa estar construindo para lá na frente é uma maratona você tem que estar bem e chegar no final em condições de cumprir suas metas então não adianta você estar com o Souza num jogo contra o Fortaleza desgastando o jogador beleza não estourou o jogador tem condição de jogar com o São Bernardo num melhor momento vai mas num momento em algum período dessa temporada essa sequência de jogos vai ser cobrada dele fisicamente e o Nautico hoje Souza apesar de ser muito questionada e a permanência dele ter sido questionada Souza para recortes de jogo e para algumas partidas em si é uma peça fundamental para o Nautico como os números mostram devido a essa importância na bola parada a importância no passe que ele dá mas sobretudo na bola parada e ainda mais só para fechar essa questão ali do meio o Nautico está sem Gabriel né sem Gabriel Santiago que o Pilar conhece bem e estava bem estava ferrou no clássico é um jogador que dado batia muito na tecla nas coletivas que é um jogador de característica diferente porque pisa muito na área tem uma nenhum jogador ele rompe na velocidade infelizmente machucou acho que não sei se volta contra o São Bernardo acho que de 10 a 15 dias não sei se joga é isso antes da gente entrar para as análises individuais só passar o recado aqui da nossa querida Juliana Lisboa que ela falou galera bora largar de economia e deixar o like menos de 100 likes é absurdo para a gente chegar junto é de graça minholike daqui a pouco minhoca chega cobrando de novo é de graça então não custa nada Juliana está na audiência ainda cobrando like moral né Vilar aqui do lado cobrando like isso é moral demais Vilar então vamos começar com você os destaques individuais positivos e negativos do Vitória rapaz destaque positivo só tem um a falar quer dizer tem dá para falar mas não tem como não falar de Thiago Lopes cara Thiago Lopes foi muito bem hoje meu Deus do céu que é que eu estou jogando eu pensava quem queria eu estou ouvindo isso no Aleve veja a jogada do segundo gol foi linda foi linda foi linda demais demais o primeiro gol foi um passe bonito dele também ele virou girou assim já passou por ele ele passou por ele nas costas da defesa observou o Osvaldo a defesa do Náutico só olhando admirando eu acho que o Náutico de repente pode ter sido isso a defesa do Náutico parou e admirou porque falou não é possível Thiago Lopes não é possível deixa deixa o cara pegar na bola e fazer o que ele quiser e que ele não sai não é possível não é possível e aí na segunda foi a mesma coisa o pessoal ficou olhando porque falou esse cara desse calcanhar é Thiago Lopes impossível o pessoal do Náutico conhece a história de Thiago Lopes no esporte mas falando sério assim passezaço no primeiro no segundo nem se fala a jogada em toda dele foi muito bonita o passezinho de calcanhar depois girou para acompanhar a jogada fez o gol jogou pra caramba Thiago Lopes morreu no segundo tempo o que é normal mas é um problema do time todo por isso que estou falando que é normal destaque positivo também vou falar que é Osvaldo que fez o gol e foi um jogador muito importante no primeiro tempo ofensivamente para o Vitória cara acho que é isso desses jogadores positivos foram esses dois agora negativo você tem Raylan eu acho que foi o pior em campo porque entrou fez a falta do empate logo depois de entrar como eu falei uma falta muito boba e fez o gol contra em sequência então Raylan para mim foi o pior e depois continuou muito vulnerável na defesa Camutanga apesar de ter salvado um gol muito assim um gol ele salvou muito bem no final do primeiro tempo eu acho que era Vitor Ferraz que teve a oportunidade e ele salvou ali belamente muito bonito mas o jogo foi ruim fez a falta boba do terceiro gol Dancler também pode fechar o pódio porque foi o zagueiro que quando você toma três gols de bola aérea você tem que culpar os zagueiros não tem jeito porque eles são os principais responsáveis tudo bem inclusive Léo Kundé veio com essa ponderação a gente não defende só com os zagueiros a bola aérea a bola aérea envolve volante envolve atacante o centroavante tem o goleiro que tem que sair do gol mas pô você espera que os zagueiros estão lá para cortar são jogadores mais altos especialistas nessa jogada a responsabilidade de cortar maior é deles a maior responsabilidade então os dois zagueiros mas eu queria também citar Zeca porque Zeca comprometeu o jogo dele no primeiro tempo quando ele errou o tempo da bola e meteu a mão na bola para não chegar em em quem foi mesmo ali acho que foi Alon Cardoso não lembro quem ah não em Vileiro acho que foi em Vileiro ele ia perder o tempo da bola Vileiro ia ficar com a bola e aí ele meteu a mão tomou o cartão amarelo e teve que ser substituído no intervalo porque tomou esse cartão amarelo bobo então para mim e fora que ele também deu muito espaço então para mim esses quatro aí estão muito bem escolhidos como os piores em campo Lucas agora a parte do Náutico os destaques veja o destaque negativo você já até deu spoiler Paulo Miranda não tem como não estar falhou diretamente nos dois gols e é o melhor zagueiro do Náutico mas falhou mais complementa aí os destaques negativos e positivos vou complementar os negativos e depois ir para os positivos apesar da vitória mas sim Paulo Miranda e foi o primeiro jogo dele com o Denilson no que teoricamente é a dupla ideal mas assim hoje não foi bem o posicionamento dele no primeiro gol é um negócio inacreditável inacreditável no segundo também mal então primeiro lugar para ele Alan Cardoso também não gostei não gostei tinha uma bola no fim do jogo ele pegou a bola aí saiu pelo meio assim eu disse meu amigo o que esse rapaz vai fazer aí ele sofri a falta eu disse meu amigo não invento não então segundo lugar para ele e para fechar assim o terceiro é eu não gostei da parte do Denilson também acho que não não foi bem não acho que obviamente está voltando em vazão tem todo o contexto mas acho que não não fez um bom jogo claro que o parceiro dele também não ajudou muito foi o Paulo Miranda porque todo o sistema defensivo do primeiro tempo não ajudou e só para citar um do ataque foi até uma tuitada de atos que eu vi que é vilheiro assim ele é um cara muito veloz rouba muita bola a efetividade dele na fase final do ataque é inacreditável é muito muito baixa muito 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 baixa é é um cara que está ajudando e tal mas tem que tem que colaborar um pouquinho a decisão dele é muito ruim muito ruim é a conta que eu falei Lucas o Nautico o perfil de jogadores que o Nautico foi atrás são uns caras que tipo o cara tem 10% de qualidade naquilo ali extrai os 10% de qualidade naquilo ali ele vai ter 90% de defeito em outras situações então assim e é vilheiro vai ser aquele cara que vai ajudar muito na recomposição ali vai ajudar demais vai dar velocidade a opção de passe lá na frente quando a bola cai no pé dele para definir meu amigo o mal necessário é útil é titular não tem outro porque não tem outro que 10% que ele dá o Nautico tentou julimar por exemplo que acho que seria um cara para ser titular mas não conseguiu fechar até agora do Atlético já em meio danos positivos Vitor Ferraz acho que para mim foi não só o melhor do jogo mas a melhor partida dele pela vestir a coisa do Nautico muito bem muito bem acho que tem que ser daí para manter esse nível aí liderou apareceu deu opção de passe fez o gol da vitória então para mim foi muito bem Souza segundo participou de dois gols apesar do segundo ter sido contra mas ele que cobra a falta e ele que dá assistência para Vitor Ferraz então novamente é um cara que está que está participando efetivamente e a gente bate na é um quebra-cabeça para dado quando o Gabriel Santiago voltar mais acho que Souza tem que jogar vou citar dois nomes o primeiro é do Gema Gabeira acho que para além do gol foi que eu falei consigo dar uma estabilizada no setor de meio campo foi bem e potencializou Souza e Vitor Ferraz então por mais que obviamente a gente está tratando de um contexto de o Nautico vai jogar uma série C a temporada no maior objetivo então a gente não vai projetar um volante completo que saiba sair jogando enfim tem que se levar em consideração mas é feito como ele falou se é um cara que entrega 15% da marcação você vai extrair aqueles 15% 100% vai transformar os 15% em 100% naquele benefício a característica dele é justamente essa lá atrás quando ele apareceu no Criciúma ele era um cara que se destacou é verdade você sabe em números em números por roubada de bola ele era um dos caras que mais roubavam bola na série B daquele determinado ano antes dele jogar na Polônia e aí realmente sai do meu mapa mas assim é um cara que entrega aquilo ali ele entrega aquela roubada de bola então ele te ajuda naquilo ali então possivelmente ele não vai ser um cara que te ajude muito na distribuição de bola não seja tão efetivo em outras condições perfeito e só pra citar eu acho que não tem como falar não citar ele que é Wagner que fez uma defesa assim absurda no fim do jogo que já tava nos acréscimos não lembro que foi o que chutou agora mas assim foi a queima roupa e acho que foi de Camutanga né que ele chuta duas vezes Camutanga chutou pra fora eu não sei se foi Camutanga que bateu a primeira mas na segunda foi Camutanga a gente chuta pra fora então só pra a missão positiva aí pra Wagner que novamente fez um milagre só um pontãozinho rápido aqui o Campinense tomou a virada né então pro Náutico foi excelente é então tá 10 pontos tá na vissa liderança com 4 de vantagem sobre o CSA então dá pra poupar muito bem do vinho dá dá o Campinense entrou com o time tava vendo o início do jogo o Campinense entrou com o time mesclado quanto a do clássico no que eles vão ter pela frente aí e o que parece não tá muito bem né não é muito confiável né se vencer se entrar na briga pela classificação mas como como tomou essa virada primeira vitória né do do Atlético de Alagoinhas inclusive acho que só o Vitório e o Fluminense do Piauí que não ganharam ainda na Copa do Nordeste Vitório e o Fluminense do Piauí exatamente são os dois últimos colocados do do Grupo A com dois pontos todos os outros obrigado pela palestra é meu amigo o futebol da ele acabou com o Atlético de Alagoinhas e salvou o meio de semana do futebol baiano né nesse no apagar das luzes aí quem diria que que iria salvar o o